Seus caros, nós estamos prestes a ver a prisão de Bolsonaro, e é uma prisão justa, e agora, diante de todo o caos que aconteceu nesse domingo, o covarde Jair Bolsonaro tenta se eximir. Não, é culpa tua sim, seu Jair. Seu Jair Bolsonaro, o senhor é responsável pela balbúrdia, pelo quebra-quebra, pelo vandalismo. O senhor inflou aquela massa, portanto, é sua responsabilidade, e portanto, o senhor vai ter que arcar com as suas consequências, porque o senhor não está acima da lei, o senhor nunca esteve acima da lei, o senhor esteve impune até agora, mas logo o senhor vai pagar pelos seus crimes, pelos mais de 700 mil brasileiros mortos, pelo teu negacionismo, pela roubalheira do Ministério da Saúde, comandado pelo seu amigo Pazuello, e por todo o ódio liberado pelos seus gabinetes do ódio, liderado pelo seu filhinho, o Carluxo, e todo o dinheiro que o senhor roubou, o senhor tem que explicar a origem, de onde que veio 51 imóveis, de onde o senhor comprou aqueles imóveis, de onde que veio aquele dinheiro, o senhor vai ter que explicar. O senhor vai ter que explicar de onde que financiaram esses atos de vandalismo, esses atos golpistas, agora, agora a Luciano Hang, que até então, até o verão passado, se dizia contra comunista, contra PT, agora também já está indo para o lado do Lula, mas nós não esquecemos, nós não vamos esquecer, que não é vingança, é justiça, é justiça. Ontem, como bem disse, o meu querido amigo Demetrio Melo, uma análise muito boa, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e que também está lá na comunidade do canal aqui, ontem acelerou todo o processo de responsabilização tua, Bolsonaro. Por isso que tu deve estar apavorado, mas fique apavorado, a hora do teu julgamento está chegando, e eu vou comemorar muito quando te ver detrás das grades, que é o teu lugar, não só teu, como dos teus comparsas, como dos teus filhos. que a gente veja este ato de justiça, que ontem seja um portal para uma mudança na política, não para fortalecer o Lula, não, porque o Lula não é santinho, não, porque o Lula se lucopretou do bolsonarismo para ganhar as eleições e fazer terrorismo eleitoral. Mas mesmo com tudo isso, com toda essa questão, eu vou estar ao lado de quem ganhou o processo pela via legal, por mais que eu não goste, eu vou respeitar o governo que se estabelece. Eu não sou golpista, e aos golpistas caberá a pena e o ostracismo, que é o que vocês merecem. A pena da cadeia e o ostracismo da história. Olha, vocês merecem ser apagados dela, porque vocês não são dignos nem de serem brasileiros. Aliás, tu, Bolsonaro, que é tão patriota, rompeu com aquela expressão maravilhosa do hino, verás que o filho teu não foge da luta, tu fugisses da luta há muito tempo, e deixaste os teus fanáticos na mão. É bem coisa de covarde. Mas a hora de tu pagar pelos teus crimes está chegando. Como está chegando? E como isto me alegra muito. Como boa parte da população brasileira deve estar muito feliz por saber que um bandido como Jair Bolsonaro vai pagar pelos seus erros. Que venha Jair Bolsonaro, que volte Jair Bolsonaro para dar suas explicações. O povo brasileiro exige isto. E nós vamos ver.